Beleza, galerinha? Nenna Serralheiro mais uma vez, pra fazer um videozinho pra vocês aqui Ó, massa de caçamba aí, ó Comprei agora, galera Tente trabalhar aí Brincadeira, pessoal Rapaz trabalhando aqui Na empresa aqui de fazer caçamento Quebrou aqui Uma peça aqui Dentro da fiação aqui, galera, ó Quebrou aqui Quebrou aqui embaixo Quebrou aqui pra embaixo Quebrou aqui, um desses fios aí A bicha quebrou aqui embaixo, ó Rui de soldar demais, galera Fiquei essa solda aí Complicada, viu Não tô nem com muita fé que vá segurar, não Mas aí tirou os caras do prego aí Com certeza, essa peça aqui é uma peça que segura aí A parte que faz o giro Essa caçamba Caçamba bem grande E aí acaba a gente Fazendo o serviço aí Que É o jeito que a gente fazer, né Pra não deixar os caras no prego Mas é Pra ser um serviço melhor Teria que ter Chamado o mecânico Tirado essa peça aqui fora Pra soldar a peça fora Ou então tirar essa peça fora aqui E até comprar aqui Esse suporte aqui Que segura aí A caixa O varão aqui Que faz a parte do giro aí Mas A gente acaba fazendo aí Essas gambiarras aí Pra tirar o pessoal do prego aí, galera Você que é serralheiro Dá pra fazer isso Pra tirar o rapaz do prego Já tinha sido soldado uma vez Já tava com muito tempo A solda era antiga E aí por isso que eu soldei de novo Porque Eu vi que aguenta Porque a solda que foi feita Não era muito boa E tava aí Aguentando E agora quebrou de novo Então eu fiz uma solda aí Bem melhor do que a que tinha E vai durar aí Um certo tempo Até o rapaz Comprar aí Outra peça Mas filma aí A caçamba aí O tamanho da caçamba Grande, grande, grande Então uns 10 metros aí De comprimento aí Caçamba Grande mesmo Encheu aqui a A ruazinha aqui Só coube ela, viu O pessoal aí Fazendo aí Caçamento aí Essa caçamba é usada Pra trazer aí As pedras O calçamento aí Da nossa rua aqui Valeu galera Só mostrando aí Um dos serviços Que a gente aí Faz aí no dia a dia Acaba sobrando aí Pro serraleiro aí Não é só aqui Em Jatobanão Em todo lugar aparece aí Esse tipo de serviço Valeu galera Um abraço Obrigado